Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o salve, Filha de Deus Pai. Deus o salve, Mãe de Deus Filho. Deus o salve, Esposo do Espírito Santo. Deus o salve, Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus, Dizei e anunciei, Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Seja em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, em pessoas três, Agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem Senhora do Mundo, Rainha dos Céus, e das Virgens Virgem, Estrela da Manhã. Deus o salve, Deus o salve, Cheia de graça divina, Formosa e louçã. Dai pra essa Senhora, em favor do mundo, Pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou, Desde a eternidade, Para Mãe do Verbo, Com o qual criou, Terra, Mar e Céus, E vos escolheu. Quando Adão pecou, Por esposa de Deus, Deus a escolheu. E já muito antes, Em seu tabernáculo, Morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho amor também, Que é um só Deus, em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, amém. Deus vos salve mesa, Para Deus ornada, Coluna sagrada, De grande firmeza, Casa dedicada, A Deus sempre eterno, Sempre preservada, Virgem do pecado, Antes que nascida, Fostes Virgem Santa, No ventre ditoso, Diana concebida, Sois mãe criadora, Dos mortais viventes, Sois dos santos porta, Dos anjos senhora, Suas fortes esquadrão, Contra o inimigo, Estrela de Jacó, Refúgio do cristão, A Virgem criou, Deus no Espírito Santo, E todas as suas obras, Com elas ornou, Ouve mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador Desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, em mim os olhos De vossa piedade, E alcançai de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa santa e imaculada conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Deus vos salve, trono do grão Salomão, Arca do concerto, velo de Gedeão, Píris do céu clara, Saça da visão, Favo de Sansão, Florescente e vara, A qual escolheu Para ser mãe sua, E de vós nasceu O Filho de Deus, Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas Tendes vosso trono Entre as nuvens puras Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, Para que eu que agora venero com devoção, Vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Liberana, livrai-me do inimigo com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, da trindade e templo, Alegria dos anjos, da pureza e exemplo, Que alegras os tristes, com vossa clemência, Horto de deleites, palma de paciência, Sois terra bendita e sacerdotal, Sois da castidade, símbolo real, Cidade do Altíssimo, Porto Oriental, Sois a mesma graça, Virgem singular, Qual lírio cheiroso, entre espinhas duras, Tal sois vós, Senhora, Entre as criaturas, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, Para que eu que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, Que é um só Deus, em pessoas três, Agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, E Davi com armas, bem fortalecida, de suma caridade, Sempre abrazada, do dragão a força, Foi por vós prostrada, Ó mulher tão forte, a invicta Judite, Que vós alentastes, O sumo Davi, do Egito curador, De Raquel nasceu, Do mundo salvador, Maria no Ludeu, Toda é formosa, Minha companheira, Nela não há mácula, Da culpa primeira, Ouve mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa santa e imaculada conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, com vosso valor, Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, Que é um só Deus, em pessoas três, Agora e sempre e sem fim, amém. Deus vos salve relógio, que andando atrasado, Serviu de sinal ao Verbo encarnado, Para que o homem suba as sumas alturas, Desce Deus do céu, para as criaturas, Com raios claros, do sol de justiça, Resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça, Sois lírio formoso, que cheiro respira, Entre os espinhos, da serpente a ira, Vós a quebrantais, com vosso poder, Os cegos errados, vós alumiais, Fizestes nascer, só ao tão fecundo, E com as nuvens, cobristes o mundo, Ouve, Mãe de Deus, minha oração, Toque em vosso peito, os clamores meus, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançar de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, Para que eu que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai, o Espírito Santo, vive reina para sempre. Amém. 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 Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, Que é um só Deus, em pessoas três, Agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de Clemência, de Estrela Coroada, Vós sobre os anjos, sois purificada, De Deus a mão direita, estás de ouro ornada, Por vós, Mãe da Graça, mereçamos ver, A Deus nas alturas, com todo prazer, Pois sois esperança, dos pobres errantes, E segura o porto, dos navegantes, Estrela do mar, e saúde certa, E porta que estás, para o céu aberta, É óleo derramado, Virgem, vosso nome, E os servos vossos, vos amam sempre amado, Ouve, Mãe de Deus, minha oração, Toque em vosso peito, os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia, Estas orações, porque em nossa guia, Vades vós adiante e na agonia, Vós nos animês, ó doce Mãe Maria. Amém. Amém.